Você quer entender um pouco como eu sou? Eu sou aquela pessoa, quando eu amo de verdade, eu faço de tudo por alguém. Eu dou o meu melhor, valorizo. Eu sou 100%, mas quando eu não gosto de alguém, eu nem olho pra essa pessoa, nem troco ideia. Pra mim, essa pessoa nem existe. Quando eu tô feliz, eu quero contar pra todo mundo que tá me causando uma felicidade tão grande, mas quando eu tô triste, eu quero ficar sozinha no canto, porque é uma coisa, só eu vou resolver, eu mesma. Porque quando eu gosto de alguém, eu converso com essa pessoa, converso tanto, tanto que até cansa a minha língua. Mas quando é uma pessoa que não me traz confiança, essa daí, eu não falo nada. Principalmente, eu me afasto. Pessoas que não traz confiança pra mim, não precisa saber o que eu tô vivendo. Coloca o negócio na sua cabeça. Quando eu falo quando eu gosto, gosto muito, é porque eu gosto de verdade. Agora, quando eu falo quando eu não vou com a cara do fulano, cicano, ele pode vir pintado de ouro. Ele não vai ter nem a minha atenção, nem a minha amizade. Essa é a dica. Beijo da Eli. E... Mua... 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 Obrigado.